Olá meu povo, como é que vocês estão pessoal? Espero que bem, né? Que Deus abençoe vocês aí nessa manhã linda de sexta-feira Passando aqui pra deixar mais um videozinho aqui no nosso canal, né gente? Pedir a você que se ainda não for inscrito, se inscreva, deixa aquele joinha Pra fortalecer, né pessoal? Então gente, começando aqui o nosso dia, né? Pegada aqui no nosso almoço, ali ó Mostrar pra vocês, né? O que a gente tá aprontando aqui, né Lira? Ó a Lira aqui, minha gente Olá pessoal, como é que estão? Tudo bem? Tô aqui na luta do dia a dia, né? É isso aí, linda Vamos ficar aqui cozinhando um feijãozinho Assar carne de porco na brasa, né? Pra comer com esse delícia feijão Feijão Macaça Tô ali com o arrozinho no fogo, agora vamos fazer uma saladazinha É gente, deixa eu virar aqui a câmera Tá aqui ó, como eu mostrei pra vocês Nosso feijãozinho Macaça aqui tá no fogo A todo vapor Carninha de porco passa na brasa daqui a pouco Pra gente comer com esse feijãozinho Tá aqui um tossinho também, ó Pra comer com feijãozinho Macaça Que é uma delícia, né gente? Agora Lira tá aqui cortando a salada, né Lira? É Olha aí, gente Cortando uma saladinha Saladinha pra comer com o nosso feijão É gente E aqui tem um arrozinho, ó No fogo Tem outro feijãozinho aqui fervido já, também Tem um arrozinho branco ali Esse aqui é um Arrozinho temperado, né? Os dois arrozinhos hoje aqui Olha aí, gente O fumaceiro tá no mundo, hein Lira? O fumaceiro tá no mundo, minha gente Olha gente, que delícia Hum Aqui a chinha pegando aqui, ó Passando pra dentro Que delícia, minha gente Feijãozinho tá cozidinho, ó Feijãozinho desse com farinha Fazendo um bolinho E comendo com aquela carninha, hein? Pega bem, hein, gente Repare esses mulambos aqui não Minha gente, isso aqui é de limpar o fogão Sempre vai ter esses mulambinhos por aqui Mas não reparem Isso é os mulambinhos da gente limpar o fogão E olha o fumaceiro, minha gente Ai, Lirio, Lirio Que fogo é essa, Lirio, Lirio? Ah, minha filha Tem que me sentar Melhor relaxar É, minha gente E hoje é o Lirio Fica toda relaxada, né, Lirio? E hoje eu estou com a coluna Um pouquinho doendo A coluna E esse cabelo? Vai ter gente hoje? Cabelo? Tô com vontade de dar arrumadinha Porque meu cabelo tá muito feio Dá um... Dá um grau no cabelo de Lirio Vou dar um cortinho, né, Lirio? Eu não posso pentear, pessoal Minha fumaça, minha gente Tomou conta da cozinha, Lirio Eu não posso mais pentear o cabelo Se eu for pegar uma escopa Pentear o cabelo Tem que fazer isso É, minha gente Levantar com essa mão Com essa Tem que cortar mesmo Só vai ter aqui só Não posso mais levantar Tem que cortar pra ficar soltinho, né, Lirio? Direto, né? A boca tem aqui O médico falou Não fala com ele solto, né? Direto, pra não ser demarrado O médico falou Você passa 100 anos Mas não morre Sobre isso aqui, ó Mas ele falou Mas toma cuidado De não levar uma queda Que se quebrar uma queda E quebrar Um desses braços Tem que ser uma cirurgia Porque não tem mais jeito Porque aquela cabeça Do osso acabou, né? Ela fica o osso Batendo no outro, assim, ó Aí a dor é por causa disso Quando começou as dores O Lirio não queria cuidar Não queria ir logo, né? O Lirio, minha gente Pra hospital, ó É Isso sobrou no último recurso E pior que já foi Um monte de vez, né, Lirio? No último recurso É, já passei quase meio No hospital, né? Com esses problemas E Isso sobrou Não dá assim no último recurso É porque isso aí, Lirio Também pode ser Movimento repetitivo, né? Que a pessoa faz E fica com Mas não é tendilito o seu O seu é É como é o nome? É Atrito e atrose, né? Atrito e atrose Atrito, parece, né? No braço Pois é E Lirio, mais tarde Vou dar um O pé aleijou Foi, a mesma coisa do pé, minha gente O pé dele é do torto Tá, né? O dedo é do torto Tá, né, minha gente? Atrito e atrose É E Machado Dá um cortezinho No cabelo de Lirio Né, Lirio? É, dá uma arrumadinha Que eu não posso Sempre pintar cabelo Não é Só Não posso Trimitar braço Pra amarrar Eu falo assim ainda E aquele vestidinho Vai vestir ele amanhã? Lirio vai vestir Amanhã ou hoje? Amanhã, Lirio Ah, é? Você Eu pensei que eu era sábio Tá rendendo a cabeça Como é que tá Amanhã Lirio vai vestir Um vestidinho Era rompido de ano Mas é amanhã, né? Um vestidinho lilás, né, Lirio? Deixa na surpresa Por ver amanhã, né, Lirio? É, então Os cabelos feitos Né, Lirio? Fazer a limpeza de pele Tudo demais, gente Ajeitar a isinha de Lirio Mais tarde Amanhã Lirio vai estar No grau, né, Lirio? Amanhã eu quero estar chique No último Eu quero estar chique No último amanhã Olha, mas essa Lirio Tá muito enxerida, minha gente Vocês tão pensando Que Lirio é brincadeira? É verdade E ela concorda Olha aí, minha gente Como tá a carne Que maravilha Eita E aí, buscar quequê, Lirio? Chama quequê, né? Sabe já? Tá Acho que não Tá douradinha, douradinha Tá aqui, minha gente Os arroz Ó Isso aqui é um Arroz com Eita, saiu Foi a água da panela Um arroz com verdurinha, né? E esse aqui é um Arroz daquele Arroz Arroz ligadinho Que o Lirio fez Cadê? Deixa eu ver Também tá cruz, né? Tá Deixa assamar um pouquinho, né, Lirio? Eita, é pra ele Deixa que ele Fica um crocantezinho Nesse torcinho logo, né? Tá, sabe Deixa ficar crocante, né, Lirio? Tá aqui Ai, menino Esses paninhos é assim Que é tudo de caivão, minha gente É repegado As coisas Aí tem que ter os Mulambinho, né? Na beira do fogo Tá bem assado Não, deixa esse calor Oi? Tô Tu quer? Vou dar um pause aqui, gente E já volto Olha a minha, gente Quem vem ali Olha Não É É Beto e painho O trio parada dura A mesinha a gente lavou, gente Colocou lá no sol pra secar O plástico, né? Nosso réveillonzinho E ele deixou o caminhão Aí, lá vem Foi? Quequel Cortei o cabelo de quequel A maior onda o pessoal viu Olha Olha, lá vem ele Olha, olha, olha Ele já percebeu Que eu tô gravando, minha gente Olha, olha, olha O Beto Chegou, vem me balançando Sacudei no rabo Pertinho, estou pronto Olha, olha, olha Se mostrando, olha Ih, hi, hi Tá rindo o coração, ó Tá rindo o coração ainda, minha gente Olha Tá rindo o coração, Cael Ele aqui atrás agora Não era, não era Não era Olha, olha, olha Ih, hi, hi, hi Olha, minha gente Chegou ele lá Olha, gente O que é isso que ele tá comendo na boca, comendo? Ave Maria O que é isso, Cael? Cebola Rapaz, já passou ali no leirão Já pegou cebola Já tá comendo? Comendo cebola Ai, tá, Cael Cibolinha fresca é bom Cibolinha fresca é bom Comendo cebola Pra ficar mais Afinar o sangue, né, Cael? É, e aqui tem o que aqui dentro? Uma verdurinha? Dá a contação Ai, tá certo Ai, já tem uma face da horta ali, Cael Vamos botar um sal Quando eu vejo isso aí, eu fico contente Botar sal e vinagre É bom demais Suquinho de limão Cael Oi Tem alguma novidade pra hoje? Não, né, Cael? Cortou o cabelo Foi, Cael? Depois tirar a barba Tirar a barba depois, né, Cael? Pra passar o ano novo Todo novinho, né, Cael? Novo também É, e Tom? Ô, Tom, por que não foi naquele dia pra cortar o seu cabelo? Eu fiz minha barbinha hoje Quando eu tava cortando o cabelo de Cael? Minha barbinha Porque o cabelo não foi Minha barbinha tá pequena ainda Foi até a semana de 10 A semana que vem o corte tá pequeno ainda Fez só a barbinha, não foi, Tael? E a barbinha já hoje Oi, minha gente Almoçar agora Rai tá por ali já Oi, Rai Oi Oi, Antônio Oi Almoçar, minha gente Chamar o pessoal que tá lá fora pra almoçar também E é isso aí, meu povo Tira a mão da minha cabeleira O que é que eu não quero saber de nada? O negócio é só na salada ali, ó Olha ali O que é que eu tô entrando abaixadinho, Liro? Comendo pimpim Pimpim da nossa horta, gente Afasta a nossa horta Só não a cebola, né? E o pimentão e o... Onde é que hoje tem? Se Deus quiser Pimentãozinho Uma coisinha e outra E olha o fumaceiro O fumaceiro lá por trás Raiano tá brigando com o Antônio Porque o Antônio não quer comer feijão Ó, morrendo de rio Deixa eu gravar essa briga Bota feijão, Antônio Olha, minha gente O Antônio e o Antônio brigando com o Antônio Porque ele não quer comer feijão Só mais um pouquinho O Antônio tá rachando o bico de rio Porque o Raiano tá fazendo ele comer feijão à força É, ele não quer comer feijão É, isso mesmo, Rai Faça ele comer à força feijão Ele não pode ficar sem comer, ó Ele fica ali, racha o bico Racha o bico, minha gente Porque ele não quer comer feijão de jeito nenhum Cadê o prato? Maior e muito feijão que ele botou Meu Deus Tá bom demais Não quer comer feijão de jeito nenhum Isso mesmo, Rai Faça ele comer feijão à força, Rai E aí, Kiel, tá gostoso, Kiel? Oi, gordinho Tontão também Eu falei que o Tontão não falou O Tontão naquela hora Tontão nem falou com o pessoal Mas falou agora O Kiel tá ali comendo Olha, minha gente Prato de liro Olha, deu ele, deu ele, né? Olha, minha gente A melhor ouro, né, Kiel? Kiel tá caladinho Só na carninha de porco ali, minha gente Tem que ver, então? Mostra aí Esquentou aqui a carne de porco Ah, minha gente Quer pepino? Quer pepino? Quer pepino? Tá vendo? Delícia Eu não boto Aqui, minha gente Que delícia, ó Olha que delícia cremosa Cremosa o quê? Olha que liro Olha, minha gente Feijãozinho com arrozinho aqui, ó Uma carninha de porco estralando no bico, né, Tont? Não é pareidão, né, Pai? Não é pareidão, né, Pai? Tinha até estralando Não é não Olha, minha gente O liro vai ali também com o cambucinho dela Carna de porco estralando no bico, né, Lili? É, eu vou ter aqui que eu vou comer pouquinho Hoje eu não tô com fome, ó Já vai, Lili, com o cambucinho dela ali, ó Comer café tarde Oi, Lili? Fez uma cadeira E agora, né? Delícia, né, Lili? Que delícia Esse pimpinozinho que eu tirasse do teu pezinho, Lu Tá no mesmo ponto de comer aqui pra novinha, ó A cimenta tá bem verdinha Eu só gosto mais de tomate e pimentão E é? Pimentão eu não gosto não Eu gosto de tomate e cebola O Keké hoje tá calado Acho que o Keké hoje comeu bem É porque ele hoje tá calado Olha, bateu o prato, ó Ele foi no prato, ele tá Só de bangueira no corinho, né, Keké? Olha aí, Keké, tá estralando Ele tá estralando no bico, né, Keké? Tá estralando no bico Hum Olha aqui também o meu, ó Tá estralando no bico, ó Coisa bom, hein? Ah Keké já comeu Já vai puxando o burrinho por ali, né, Keké? É, vou-lhe embora pra todo, né Descansar agora o bucho Né, Tontão? Vou-vou acertar um pouquinho lá na área dela Começar um pouquinho Tirar aquele descanso e depois cair naquela rede, ó Eee Só quatro horas, viu? Ixi Só quatro horas que eu me levava E é, Tontão? E aí, pessoal, por aqui agora Tchau, Keké Tchau, tchau Tchau pra vocês todos aí Lilo tá aqui pegadinha ainda, minha gente Da cuinha dela Botou o almoço hoje no cambucinho Falei Acho que eu demoro comer também, hein Que os dentes não... Ai, viu, não Botou no cambucinho, foi Lilo? Os dentes não ajudam, pessoal É, minha gente Agora eu demoro mais comer, né? Puxa, que é isso? Tão botando carne no prato do Lilo ainda, Lilo? É rodízio É rodízio É rodízio, mãe É rodízio É rodízio Olha ele aqui, ó É rodízio, é o... É Eita, meu Deus Olha aí, eu vou desmedo botou E agora vai lá pegar de volta Como é que pode, hein, Lilo? Vai ter amado Oi, meu povo Tô aqui, minha gente Dando uma ajeitadinha nos cabelos, né? Porque amanhã é dia de festa, né? Véspera de festa E a gente tem que tá arrumadinho também, né, meu povo? Passei aqui um produto Pra dar uma alisadinha nele, minha gente Aí eu vou mostrar pra vocês agora Dona Lilo Como foi que Dona Lilo Ficou chique e deslumbrante, minha gente Eita, que carona que eu fiquei Com os cabelos amarrados pra trás assim, liso Ali, Lilo Vou mostrar ali logo por trás, Lilo Gente, olha o cabelo de Lilo, gente Olha, gente Olha que calor feio o cabelo de Lilo Como ficou lindo, gente Balança aí, Lilo Eita Vira agora, Lilo Olha, Lilo, como tá chique Olha, meu Deus Lilo, como ficou chique Agora só falta, minha gente, pintar, né? Porque Eu dei um produto pra Pra cubrir os branquinhos É, pra ficar lisinho Aí, só que não pode pintar agora, né? Só depois de 15 dias, viu, Lilo? Aí a gente joga uma cor aqui pra dar uma escurecida A gente tira esse branquinho aqui, ó Daqui a 15 dias, né? É Que não pode botar um produto em cima do outro Em cima do outro não pode, Lilo Aí tem que passar um tempo Não dá e fica gelada Passar um tempo, minha gente Pra poder fazer Mas olha como ficou bonito o cabelo de Lilo, olha Tá vendo? Olha Cortei Dei um cortinho Porque não adianta E ficou bem cheio, olha Não foi, Lilo? Ficou bem cheio, gente, ó É Só quando dá um cortinho Fica bem cheio, ó Porque ela não pode, gente Deixar o cabelo crescer Porque isso aqui dela dói O ombro, aí ela não pode marrar E tem que deixar assim, ó Pra ficar assim, soltinho, né? E se marrar, botar só uma chuchinha Assim embaixo Mas ficou lindo, gente Embaixo, ó Bem molinho mesmo, tá vendo? Olha que bonitinho que ficou É isso, né, Lilo? Vamos encerrar nosso videozinho, né, Lilo? Olha Eita, que lindo, é, gente? Coisa marrando, ó Cajamanga, né? Pois é, minha gente Então a gente vai encerrar nosso videozinho por aqui, né, Lilo? É Até o próximo vídeo, pessoal Que Deus abençoe vocês, né, Lilo? Tchau, pessoal Até o próximo vídeo Se Deus quiser, gente Tchau, meu povo Amanhã a gente se fala mais Conversa mais, né? Se Deus quiser Se Deus quiser É